O momento mais complicado do INSS, eu vou pedir para vocês já compartilharem esse vídeo agora para ajudar as outras pessoas, para vocês verem o que elas têm que fazer, então fica comigo até o final e é claro, se você ainda não é inscrito, não é inscrito nesse canal, aproveite essa oportunidade, inscreva-se agora, ative o sininho das notificações para estar recebendo nossos vídeos e ficar por dentro de tudo o que está acontecendo. Desde já eu quero agradecer o carinho de todos, de todas e deixar aqui também, mais uma vez, em aberto. Tem alguma dúvida, alguma sugestão? Já deixa aqui o seu comentário. As redes sociais são nossas armas na conquista de direitos nesse momento difícil. Nós vimos que o INSS tentou dar um balão nos funcionários do INSS, eu vou explicar para vocês e na sequência eu vou dar essa dica de grande importância. Então fica comigo até o final. Sobre a justificativa de atender a situação extraordinária de crescimento nos últimos meses, o INSS comunicou a necessidade de alimentação da fila de reconhecimento de direitos iniciais, inicialmente de direitos reconhecidos, incluídas na tarefa pós-perícia e, é claro, as tarefas de demandas judiciais no âmbito do Programa de Enfrentamento à Fila da Previdência. O que temos aqui? O Programa de Enfrentamento à Fila da Previdência Social vai ser utilizado para o pente fino. Os servidores que ainda não se inscreveram nesse serviço poderão solicitar adesão. O comunicado foi feito em um documento divulgado agora, no dia 16 de julho de 2024, e assinado pelo presidente do INSS. Por se tratar de um serviço adicional do INSS, os servidores que aderirem ao programa vão receber um dinheiro a mais, um bônus de remuneração adicional, porque, é claro, não tem desconto de previdência, não entra para a aposentadoria. Vamos lá. Segundo a lei do Programa de Enfrentamento à Fila, que inclui no programa, o pagamento extraordinário por redução da fila do INSS é de R$68,00 por tarefa a mais de cada feita e fora do horário de trabalho, além da meta dos funcionários do INSS, e também, é claro, um valor extra para a perícia médica federal fixada em R$75,00 por cada perícia a mais. Lembrando, o médico perito não é funcionário do INSS. Esse documento foi publicado no mesmo dia em que ocorreu uma reunião para tentar acabar com a greve do INSS, sobre a reestruturação de carreira do seguro social, e terminou sem acordo. Nos bastidores, os funcionários do INSS receberam o documento como uma manobra escandalosa e desrespeitosa, um oferecimento de migalhas aos funcionários do INSS que não aderiram à greve, a iniciativa na semana passada que nós tivemos aí. Segundo eles, trata-se de uma estratégia do governo que visa reduzir o acúmulo de benefícios, prejudicando a paralisação, a greve, a custo da qualidade dos serviços prejudicados à população. Por que os serviços prejudicados à população? Eles ainda alegam que essa bonificação, esse hora extra, esse pagamento a mais que traz o programa de enfrentamento à fila da Previdência, incentiva a análise superficial dos pedidos, comprometendo o reconhecimento de direitos e a qualidade de serviço. Olha, veja bem isso aqui. Para quem não sabe, os pentefinos de 2009, 2016, 2017, e também uma revisão que teve no início de 2019, só de 2019 cortou mais de 150 mil benefícios, e muitas pessoas foram prejudicadas porque perderam seus benefícios mesmo tendo o direito. Como são cobradas metas abusivas, ou seja, para que o funcionário trabalhe além do que pode, o funcionário do INSS trabalha doente e além disso faz uma análise superficial. Não dá tempo de realmente saber se aquela pessoa tem direito ou não. Sendo assim, o funcionário do INSS prefere cortar o benefício, negar, indeferir, do que pagar algo que pode dar problema para ele lá no futuro. Então, um grande número de negativas surge nesse momento quando se tem essas revisões. Procurado pela assessoria de imprensa, o INSS, através do seu presidente, explicou que a medida é operacional, e não foi uma tentativa de levar os funcionários que estão trabalhando para não entrarem em greve. Até mesmo porque, das mais de 1.500 agências do INSS, menos de 200 estão em greve nesse momento. Segundo informações divulgadas, o foco era reduzir a fila de pedidos do INSS, que eles têm até conseguido essa questão. Agora, o programa enfrentará análises administrativas, pós-perícia e demandas judiciais. Então, vamos lá. Além de enfrentar a fila do INSS, o programa de enfrentamento à fila, que está pagando bônus para funcionários do INSS, também vai fazer análises pós-perícia. Ou seja, quando a pessoa faz uma perícia médica e a documentação não é suficiente, eles vão pedir novos documentos e demandas judiciais também serão analisadas. Como foi mostrado recentemente, o INSS orientou os funcionários a descontarem os dias não trabalhados dos servidores do órgão que estão em greve. Essa greve é um documento que foi trazido recentemente. Nós não sabemos quanto tempo vai durar essa greve. A principal reivindicação, o principal pedido dos funcionários do INSS, esse movimento grevista, é a exigência de mais estudo para os próximos funcionários do INSS. É a exigência de nível superior para o cargo técnico, responsável por fiscalizar e aprovar benefícios, porque é muito complicado, precisa entender muito de lei. Então, eles querem que os funcionários que entrem no INSS tenham mais estudo, tenham um nível superior. Até o momento, nós temos 182 agências do INSS que estão com as portas fechadas em 17 estados do Brasil, lembrando que os médicos peritos não estão em greve. Então, nós estamos vendo aí o governo tentar burlar a greve, oferecendo hora extra para os funcionários que não entraram em greve, e nós não podemos ser prejudicados. Então, a partir de agora, para você que chegou até aqui, já deixou aquele like, aquele joinha da confiança, nós vamos ver o que fazer se for afetado pela greve do INSS. Os servidores do INSS estão em greve desde o dia 10 de julho. A medida atinge tanto quem trabalha de forma presencial como quem trabalha em casa, no home office. Até o momento, segundo o INSS, cerca de 100 agências estão com as portas totalmente fechadas ou parcialmente. Tivemos um aumento de 82 agências agora, nessa última semana. Nós totalizamos aí, existem mais de 1.300 agências do INSS. Então, nós temos aí, portanto, um número elevado de agências, só que nós podemos contar aí que muita gente está trabalhando. Então, não é total a greve do INSS. Essa reportagem visitou algumas agências do Estado de São Paulo no último final de semana, e segundo os segurados, os serviços de agendamento e perícia estavam normais, e eles não tiveram dificuldade de acessar o serviço aqui no Estado de São Paulo. A orientação dos funcionários foi realizar o agendamento prévio pelo canal de número, o telefone de número 135 ou pelo aplicativo Meu INSS. Olha, os pedidos dos grevistas é aumento salarial até 2026 e valorização da carreira de técnico do Seguro Social. Os segurados, nesse momento que estiverem sendo atingidos pela greve, podem acessar mais de 100 serviços previdenciários pelo Meu INSS site ou aplicativo. O pedido de benefício, cumprimento de exigências, solicitação de auxílio por incapacidade temporária ou antigo auxílio-doença, a central telefônica de número 135 segue funcionando de segunda a sábado, das sete da manhã às dez da noite, segundo o INSS, sem problemas com a greve. Com a adesão dos funcionários do INSS à greve, alguns serviços foram afetados. Para quem precisa de atendimento pericial para receber auxílio-doença com afastamento de até 180 dias, ou seja, está precisando de auxílio-doença, e seu afastamento é de até seis meses, o INSS orienta o uso do ateste médio. O sistema recebe atestados médicos ou odontológicos pela internet dispensando a perícia médica presencial. A ferramenta usa inteligência artificial para fazer o cruzamento de dados e detectar falsificações e fraudes para pedidos de benefício. No caso de perícia médica, já marcada para benefício por incapacidade temporária, o INSS orienta o segurado a pedir a conversão do agendamento para a perícia médica com análise de documentos, o ateste de média. Para os demais casos, a orientação é reagendar o atendimento pelo telefone de número 135 ou pelo meu INSS. Das agências que aderiram à greve do INSS, muitas estão funcionando parcialmente. Quem tem agendamento de perícia presencial deve ir ao local para não correr o risco de ter o benefício negado por falta de comparecimento. Se não for atendido, é preciso reagendar a perícia. O reagendamento é necessário para evitar a perda dos atrasados, valores devidos do INSS ao segurado. Então, caso não consiga entrar na agência do INSS, deve tirar uma foto dessa agência, fazer a reclamação na ouvidoria do INSS, na data da perícia, para que fique comprovado posteriormente que esteve no local. Onde se encontra a ouvidoria? Através do telefone de número 135. No caso de greve, perdurar por mais tempo, uma resposta ao pedido de aposentadoria, pensão ou auxílio pode atrasar por até três meses. O segurado pode estar entrando, portanto, com um mandado de segurança na justiça para que a resposta seja dada o quanto antes. Fora isso, o INSS deverá pagar juros e multa, caso atrase o pagamento da aposentadoria, conforme ficou definido e importaria nos prazos superiores a 90 dias. Olha, a presidente do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário sugere que, em caso de prejuízo, o segurado faça denúncia na ouvidoria do governo no site FalaBR. E para registrar o problema, se necessária a medida judicial, procure a advocacia especializada em matéria previdenciária. Procure um advogado especialista em INSS. Além dos atendimentos presenciais, exceto a perícia médica, e análise de concessão de benefícios com aposentadorias, pensões e benefícios de prestação continuada, A paralisação também impacta recursos da revisão de benefícios em auxílios, no qual o atual governo espera conseguir uma economia de R$ 6 bilhões até o final do ano. O governo federal apresentou aos servidores do INSS uma proposta na semana passada. A categoria considerou até um avanço nessa greve. A proposta, portanto, mas ainda não significa um final da greve. O governo também assumiu o compromisso de implementar o Comitê Gestor de Carreira prometido na greve lá de 2015 até atualmente, e que terá o objetivo de discutir a reestruturação de carreira do seguro social. Carreira do seguro social, o que está acontecendo? O governo queria colocar como sendo um cargo de ajuda, só que é o que analisa todos os pedidos. Eles querem colocar como cargo de ajuda e jogar o seu pedido para a inteligência artificial, que tem negado muitos benefícios. Ou seja, ao invés de contratar e fazer um cargo de carreira do INSS, jogar para a inteligência artificial. E os funcionários do INSS não querem. Eles querem que seja reconhecido esse cargo como sendo essencial para o funcionamento do INSS. Bom, essas discussões continuam, mas espero que vocês sigam essas orientações aqui. E, é claro, acima de qualquer coisa, compartilhem esse vídeo nas suas redes sociais para estar ajudando as pessoas. É de extrema importância que as pessoas recebam essa orientação para não serem prejudicadas pela greve do INSS. Eu quero agradecer a presença de cada um de vocês. Eu espero que esse vídeo ajude. Se já ajudou, não esqueça de compartilhar lá no Facebook, na sua lista de amigos do Telegram, do WhatsApp, para ajudar outras pessoas. Tem muita informação nova chegando. Nós vamos acompanhando esse movimento grevista. para que você não seja prejudicado. Vou trazendo sempre atualizações. Não esquece de ajudar as outras pessoas. Se você ainda não é inscrito ou não é inscrito no canal, já se inscreve e ative o sininho das notificações para receber nossos vídeos e ficar por dentro de tudo o que está acontecendo. Qualquer novidade, compromisso desse canal voltar a qualquer momento. Forte abraço. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho